Senhor Pela Tua paixão No abandono da cruz Tem piedade de nós Jesus, pelo sangue jorrado do Teu coração Pelo Teu sacrifício Misericórdia Deus Santo Deus forte Deus imortal E de poder Nós Te adoramos Te bendizemos Te glorificamos Ó Senhor Deus Santo Deus forte Deus imortal E de poder Nós Te adoramos Te bendizemos Te glorificamos Ó Senhor Deus Deus Pai Vos ofertamos O corpo E o sangue De Cristo Sua alma E Sua divindade Em expiação Dos nossos pecados Deus Deus Santo Deus Santo Deus forte Deus imortal E de poder Nós Te adoramos Te bendizemos Te glorificamos Ó Senhor Ó Senhor Deus Santo Deus Santo Deus forte Deus imortal E de poder Nós Te adoramos Te bendizemos Te bendizemos Te glorificamos Ó Senhor Te glorificamos Te glorificamos Ó Senhor Make anos × Far Te glorificamos our hearts Te glorificamos Olhe Images Amém Te glorificamos HHHH Te glorificamos